Semana passada nós conversamos sobre os principais pontos que atraem as pessoas para se mudarem para a Lakewood Ranch. Hoje a Márcia me trouxe aqui nessa casa que eu já estou amando e eu queria que você falasse os três principais motivos que fazem dessa casa ser tão especial. Vamos lá. Acabamento, terreno e luz natural. Não tem igual. Já percebi logo aqui na entrada que esse tipo de acabamento de fato é o que o brasileiro adora. Márcia, amei esse piso. Eu sei que vocês vão... Coloquem aí nos comentários se esse é o tipo de piso que vocês gostam. E na casa inteira. Não existe carpete, não existe madeira nos quartos. É a casa todinha até os quartos com esse azulejo que está stunning, como diria a Marga. É, exatamente. Essa casa, o acabamento dela inteiro é todo alto padrão. Isso é uma coisa que é muito importante e está muito nosso estilo. Mais moderno. Bem moderno. Tem bastante entrada de luz também. Eu particularmente, eu amei essa entrada. É muito ampla. Eu gosto muito de um foyer como esse que tem chandeliers que chamam a atenção. Pé direito altíssimo. Adorei. Ali a iluminação no teto. Está muito parecido com a maneira que nós temos o trabalho de gesso no Brasil. Super incomum por aqui. Aliás, percebi que todas as salas aqui têm iluminação e um trabalho de gesso no teto. Os chandeliers... Aliás, eu ia deixar para o final do vídeo, mas eu vou falar desde agora que essa casa tem uma condição especial. Essa casa é uma casa modelo, mas esta casa está à venda, juntamente com todo esse acabamento e os móveis. Exatamente. Todas as decorações. Vamos deixar os valores e os números para depois. Mas continuando. Então, aqui a gente tem na entrada essa sala que pode ser também uma sala de jantar, pode ser uma sala de jogos. Pode ser super versátil, né? Essa sala está bem gostosa, porque o espaço aqui cabe perfeitamente uma mesa de seis, oito lugares. Adorei aqui. Isso daqui abre, né? É uma adega que já tem aqui os vinhos. Vamos ver como é que ela abre para cá. Ó, uau, sensacional. Bom, falei para vocês que está tudo incluso nessa planta, com exceção ali da Marga. Ela não vem com a casa, né, Marga? Não. Ela não está nem gravando, porque ela está trabalhando. A gente está cheio de contrato, então ela vai gravar a próxima casa para vocês. É. Agora deixa eu te mostrar. Aqui nós temos dois quartos com um banheiro no meio. Isso é muito interessante para a planta. Gostei dessa divisão. Já vi que a suíte principal está ali numa outra parte da casa, com bastante privacidade. Isso é algo que a cultura americana é um pouquinho diferente da brasileira. Normalmente, a gente tem todos os quartos nas plantas brasileiras juntos, numa ala da casa. Aqui existe, e é super comum, essa divisão. Essa divisão para, especialmente, privacidade dos pais. Eu acredito que, além da privacidade, uma diferença que aí tem a ver com a parte de segurança, que aqui não existe essa preocupação das crianças estarem num canto da casa, ou estarem na frente da casa, porque aqui não há essa preocupação com segurança, como no Brasil. No Brasil, eu acredito que já existe, desde sempre, essa criação da planta, de modo que estejam todos os quartos num ambiente separado, até por causa disso. Corina, você já mencionou anteriormente, mas eu gostaria de destacar esse piso no quarto, que dá muita diferença, e também a entrada de luz. Incrível. E, mais uma vez, estou percebendo que todos os quartos aqui têm o tray ceiling, com esse acabamento com iluminação e o acabamento em gesso, que a gente adora. Exatamente, foi feito para brasileiros. Verdade, parece. Adorei que essa planta é uma planta térrea, isso também é um ponto super positivo. E aqui nós temos aquele flex room, o Coringão, que é o escritório, pode ser até, pode ser transformado num quarto de hóspedes. Obviamente, com essa porta aqui, teria que ser feito algum tipo de adaptação, que está maravilhosa, barn door, de vidro, é a primeira vez que eu estou vendo. Amei, amei. E um espaço ótimo, né? Agora, quem comprar essa casa já vem com toda essa mobília, que está sensacional. E aqui é um armário? Sim. Isso. Ah. Olha só. Bom, para cá nós temos a lavanderia e a entrada pela garagem. Então aqui, esse ambiente chamado de mudroom, no inglês, é um ambiente onde, especialmente quem tem criança, quem tem família que chega já com mochila, com chuteira, a Marga que pode falar, aquela sujeira, joga tudo aqui e já está ao lado da lavanderia. A queridinha dos brasileiros, a lavanderia com tanque. E aqui também, olha só, uma bancada. Bastante armário também. Janela, iluminação sensacional, muito espaçosa, dá até vontade de lavar roupa. Mentira. Não. É brincadeira. Continuando aqui, esse ambiente integrado entre cozinha, sala de TV, mesa de jantar. E o que eu mais gosto é desse ambiente aberto, mas eu gosto dessa separação sutil por meio da construção, não só da decoração, especialmente aqui com o tray ceiling, com esses lustres. Achei que ficou sensacional. Essa planta traz isso, né, porque ao mesmo tempo que está super integrado, você traz isso de estar com a família, com os amigos, em um momento bem gostoso, você também está bem separado, está bem dividido, você consegue ver bem os ambientes. Super bem dividida, sem dúvida. Alguns pontos sensacionais dessa cozinha. Primeiro, fogão a gás. Isso daqui dá vontade de cozinhar, isso é verdade, não estou zoando não. Eu gosto de cozinhar, ainda mais se for no fogão a gás. Aqui o exaustor, também com saída para o exterior, então a gente vê a circulação do ar acontecer de fato. Adorei o acabamento da pedra e o contraste, que aqui a gente tem os cabinets, os armários mais escuros com a pedra clara e aqui fazendo o oposto. Esse acabamento que não é laca, mas parece muito com laca. E olha só, tudo muito moderno, esse espaço aqui sensacional. E aqui são azulejos, não são... não é aquele backsplash que eu gostei bastante. E algo que eu já estou notando que é algo que me incomoda profundamente na grande maioria das casas e eu acho que quando a gente está... É porque eu vejo muita casa, mas quando os nossos clientes vão visitar, eles talvez não percebam porque estão olhando em várias outras coisas. Mas veja como esse azulejo foi instalado ao redor todinho dos armários, na parede todinha. Normalmente, quando não é uma casa de alto padrão, o que a gente vai ver? A gente vai ver o backsplash apenas aqui e uma divisão aqui, só em cima do exaustor. Então, esse tipo de acabamento faz toda a diferença e a gente consegue perceber essa questão dela ser de fato alto padrão. Bom, falando sobre upgrade, essa extensão da cozinha é um upgrade, é que eles colocaram um refrigerador de vinhos ao lado da mesa de jantar. Adorei o acabamento do lavabo e isso daqui que também é algo que atrada demais os brasileiros, né, Márcia? Não, isso é maravilhoso. Quem recebe com esse quintal maravilhoso, a gente já vai mostrar para vocês, poder entrar por uma porta separada da sliding door, sem ter que passar pela sala, ter acesso ao lavabo. É que esse lavabo acaba servindo para a piscina. Exatamente, com privacidade e entrada exclusiva. Essa planta é perfeita. Eu adorei que você me trouxe aqui. Destaques da Sweet Master. Esse acabamento aqui em papel de parede. Ai, tá lindíssimo. Ficou muito bonito. E se a pessoa não gostar desse papel de parede, ou mesmo da cor, enfim, é muito fácil de resolver esse problema. Colocando o outro, você muda o quarto, a decoração completa. Outro acabamento que a gente adora, que é o acabamento da cortina, que também não é comum a gente encontrar. Esse é diferencial, realmente. E é uma mão de obra que aqui é cara. A cortina é caríssima aqui nos Estados Unidos. É incrível. E você ter uma Sweet Master como essa, ampla, e com uma iluminação... Mais iluminação natural. Agora eu entendo porque você falou que isso é uma das top 3 motivos pelo qual as pessoas gostam muito dessa casa. E aqui, olha só, a iluminação do banheiro também. Aliás, o banheiro está com as paredes pretas e a gente não sente que o ambiente fechou, a gente não sente que o ambiente está escuro por causa da iluminação natural e ainda está com a cortina. Exatamente. Incrível, incrível. Então, essa área eu amei. Porque aqui realmente é o local que você pode receber os amigos, que você pode preparar um churrasco. Sensacional. Já percebi de cara esse screen sem as divisórias, com essa vista para esse lago. maravilhoso e algo que é um grande diferencial, que é o que você falou também. Iluminação natural, acabamento e terreno. Percebi o porquê esse terreno é tão especial. Olha só a distância que nós temos daqui até o lago. Normalmente, nós temos um pedaço de grama super pequeno, já com a queda para o lago. Então, aqui a gente sente uma amplitude ainda muito maior. E o acabamento da piscina com o spa, com aquela área ali para colocar as espreguiçadeiras dentro da água. Amei, amei, amei. Super ampla. Ali já também com a parede preparada para a televisão, os speakers, a luminária, ventilador, está o espaço perfeito. Dá vontade de chegar aqui e já chamar os amigos, a família. Já está pronta para morar. Está prontinha. Então, Márcia, para a gente concluir, faz um resumão. Quais são as especificações dessa casa? Essa casa é uma casa térrea, com três quartos, mais um escritório, dois banheiros e um lavabo. E a gente conta com uma garagem de três carros e uma piscina maravilhosa, com esse espaço externo que tem aqui. E tudo isso em quase 3 mil pés quadrados, que é bem considerável. É um tamanho muito bom. O que você achou, Corina? Eu adorei. Achei o acabamento, o grande diferencial. Esse terreno tem um valor imenso. E se você quiser saber qual é o preço dessa casa, entre em contato conosco. Ela tem condições especiais com leaseback, o que significa que você pode comprar essa casa porteira fechada e alugá-la para a construtora por mais de um ano. Então, para quem está pensando em se mudar para cá, mas em 2025 e já quer deixar o investimento garantido, essa é uma ótima oportunidade. Então, se inscreva aqui no canal, especialmente se você gosta de casas de alto padrão, luxuosas aqui na região de Lakewood Ranch para receber a notificação do próximo vídeo. Aliás, Márcia, semana que vem tem mais casa? Sim, temos mais casa semana que vem nessa região que eu amo e que eu sou especialista. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.